Viva! Viva Feto Cunto! Viva! Viva Presidente Partido Cunto! Viva! José Edmundo Caetano Hateten, Ángel Freitas tem que responsabilizar para a declaração falsa em que fosse a conferência imprensa ou de criar confusão para o público. E não sei contra a disposição legal, a cara comum é minha personalidade, é minha dignidade, não é? Parte jurídica, sei analisar ela dará a turnê e a semana vem, segunda-feira, a minha sei, até o bairro tribunal, digo-se ação criminal, não é? Ação civil. Viva! Presidente Partido Cunto! Seja responsabilidade civil, vai extra-contratuar, não dá a todo o bairro público, em fase da privacidade, ameaça e moral vai a minha Presidente Partido Cunto, não é? Não é? Não é? Não é? Seja responsabilidade, o bairro tribunal. Vice-Presidente Partido Cunto, Silvia Ornay Mosteclara, Ação civil. Declaração falsa. Neve jáR為 o Presidente Partido Cunto, atual vice primeira-ministra Organização feito Partido Cunto clarifique que a atajo vice-primeira-ministra Armanda Berta ou dizer se tornou timor, assim que a ela durou uma história do sur, não é? Não já disse uma história do aborto. Também, Organização feito Partido Cunto, lamenta Teve a declaração sobre. a sensibilidade, a seriedade no dar feito timor ou encorajar a linha feito maluco ou de avançar a carreira política. Sra. Ângela Freitas, minha declaração catac. Primeiro-ministro, nomeia em estrangeiro, Rudi Bacar Pasta, Hanessan Vice, Primeiro-ministra, o de Sobo, Estabilidade Nacional. Organização feita ao Partido Junto, considera presidente e partido trabalhista contra decisão do primeiro-ministro ao presidente da República, nebe retan competência constitucional e, em desvita, não pode ser presidente do Partido Junto. Organização feita ao Partido Junto, 103 de Teptebes, Tamba, presidente do Partido Trabalhista, no dar feito maluco, a sua sensibilidade, a sua solidariedade, ato encorajar o feito maluco, avançar a sua carreira política. Presidente do Partido Junto, merece retan apreciação, o se feito maluco, também, primeira vez, e a Timor-Leste, feito, que inam ida, Simu Knartodan, pude assumir responsabilidade, no dar vice-primeira-ministra, e a estrutura, o oitavo governo constitucional. Enquanto ministra, solidariedade social no inclusão, atual vice-primeira-ministra, Armanda Berta dos Santos, Maurizia Maloa Dili, e a Lorenza Nulu Resingida, fulang outubro, tine riunida, ato sia, hito Nulu Resinghat, amutuk maung alin naen sia. Uang Husi Aman Pedro Dias, husi umalisan daesua, suru munisipu Ainaru, no inang irea berta, husi umalisan bertai, suku soro, munisipu Ainaru. Celestina Teles, Lamberto da Silva, Ziemén.